Com a preocupação de aperfeiçoar as atividades de trabalho, bem como licenciamentos, processos e ações de fiscalização ambiental, o Departamento de Meio Ambiente, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, está reestruturado. A partir desta composição, diretrizes de como funciona o licenciamento ambiental, projetos, acompanhamento dos planos de faixa de areia, manejo de dunas e operação do aterro sanitário estão sendo realizadas. Para o Secretário de Meio Ambiente e Planejamento, Jorge Arbelo, o Departamento ficou mais dinâmico e há maior interação direta com todas as situações ambientais. Cabe lembrar que a reestruturação do Departamento de Meio Ambiente é fruto de ações previstas no plano de governo de Amaury.